E aí galera, estamos aqui Estou aqui só para mostrar uma forma de você jogar o Mario Star no seu computador Aí ó, tem todos os jogos do famoso Mario Star coleção né Então, eu vou deixar o link na descrição para você poder baixar e instalar Pode ser no Linux, no Windows, é só você baixar e executar o programa que ele abre tranquilão Vai estar o vídeo aí na descrição Obrigado aí, dá uma curtida, compartilha com seus amigos E é isso aí Virei incendiário agora Para, vamos tacar fogo em todo mundo Crianças, é brincadeira Crianças Sai de novo Mas aí você não está nostálgico, lembrando da tua infância quando tu jogava corno, Mario Para mim, Mario Bros é um dos jogos mais difíceis que tem A primeira fase é sempre a facinha clara Não só pelo jogo, mas também pela jogabilidade que é muito complicada E também é... Tem fases que são vários estágios Quando você, por exemplo, tem cinco estágios em uma fase Se você morrer todas as vidas no quarto, volta tudo de novo Vou ter que passar tudo de novo Vou correr atrás um pouquinho E aí Caraca, vai, vai Tô brincando Sai galera Tô brincando 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 Obrigado.